Oi gente, chegando hoje com a torta Sacher, deliciosa! Bora começar? Aqui gente, eu vou utilizar uma xícara de açúcar. Adicionei a metade agora e reservo o restante. E aqui eu tenho 180 gramas de chocolate meio amargo derretido. Vou utilizar também 150 gramas de manteiga derretida. E agora gente, eu vou bater aqui por aproximadamente 30 segundos, só para incorporar essa mistura. Olha só, bem rapidinho. Feito isso, eu vou adicionar 6 gemas. E agora sim gente, eu vou bater bem por aproximadamente 5 minutos. Até formar esse creme bem bonito aqui, olha só gente. Vejam como fica a textura. Olha só, vou reservar aqui ao lado. E a parte aqui gente, eu tenho as 6 claras reservadas. Vou adicionar uma pitadinha de sal. E vou começar a bater. E quando elas começarem a espumar assim, eu vou adicionando aos poucos o açúcar que eu havia reservado. E vou bater bem, até que forme picos firmes. Vejam como ficou. E agora gente, eu vou retirar a espátula. E com o fouet, eu vou misturar delicadamente as claras aqui. Vou colocar aos poucos. Coloquei uma parte agora. E incorporo bem. Vejam só como vai ficando esse creme, gente. Fica lindo. Em seguida, vou adicionar mais uma parte. Incorporo novamente, delicadamente, de baixo para cima. E em seguida, vou adicionar todo o restante. E olha só como fica esse creme, gente. Olha isso. Feito isso, vou utilizar uma peneira. Vou utilizar também, gente, uma xícara e um quarto de farinha de trigo. Vou peneirar uma parte agora. E vou incorporá-la. Gente, sempre de baixo para cima, para não perder o ar. Olha só como ficou. Feito isso, agora vou peneirar todo o restante da farinha. E misturo novamente, delicadamente. Até que a massa fique bem lisinha e homogênea. E sempre de baixo para cima, para que ela fique bem aerada. Essa massa, ela não leva fermento. Olha só como ficou, gente. Vou mostrar aqui de pertinho, para vocês verem a textura. Olha só que massa mais linda. Feito isso, eu vou pegar uma forma já untada e enfarinhada. Essa forma, ela mede 24 cm por 6 de altura. Vou colocar toda a massa aqui. Dar uma lisadinha e vou levar ao forno pré-aquecido a 180ºC por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. É só fazer o teste do palito. Vejam só como ficou. Desenformo depois de fria. E agora, gente, para adiantar aqui, eu já dividi a massa em duas partes, cortando ela bem no meio. Feito isso, eu vou utilizar aqui, 180 gramas de geleia de damasco. Eu estou utilizando uma caseira que eu já fiz aqui no canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo, de uma receita onde eu mostro como eu faço. Coloco uma camada generosa de geleia aqui no meio para o recheio e reservo um pouquinho. Agora, volto com a segunda camada de massa e acerto bem. E agora sim, eu vou utilizar o restante da geleia. Passando uma camada bem fina em toda a superfície da torta, inclusive nas laterais. Olha só como ficou, gente. Eu vou reservá-la aqui e vou fazer uma ganache simples para cobertura. Aqui eu tenho 100 gramas de chocolate meio amargo picadinho. E vou adicionar 100 gramas de creme de leite. E vou levar essa mistura a micro-ondas por 30 segundos. Feito isso, é só misturar bem. É uma ganache bem simples, gente. Olha só como fica. E em seguida, vou despejar a ganache sobre a superfície da torta. E utilizando uma espátula, eu vou espalhar bem, inclusive nas laterais. E olha só como é fácil de fazer essa torta famosa do Hotel Sacher de Viena. E mantendo a tradição, eu escrevi o nome da torta aqui em cima. Gente, só não mostrei para vocês porque eu escrevo muito mal. Olha só como fica por dentro. Gente, é uma delícia. Essa massa é super especial. E como acompanhamento, não pode faltar chantilly batido. Que é tradicionalmente servido com essa receita. E para o chantilly, eu utilizei 200 gramas de creme de leite fresco. E uma colher e meia de sopa de açúcar. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Por hoje é só. Tchau, tchau.